Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do Playing Season e hoje para fazermos um unboxing da caixa que todos falam, que é da ruiva, ou seja, o unboxing deste Celtai. Eu já aqui tinha feito o vídeo de explicação de regras, podem consultá-lo aqui em cima ou nos vídeos relacionados, mas na altura tinha-lo feito com a cópia de produção. E este unboxing já é com a cópia final que já está disponível nas lojas. Este é o novo jogo do Orland Sá, com edição da Pitágoras Games, pensado para 1 a 4 jogadores, com uma duração média de 50 a 100 minutos e recomendado para idades superiores aos 10 anos. Esta é a frente, lindíssima capa e é verdade que ao vivo ainda é mais bonita e eu confesso que não sou propriamente fã das ilustrações do Mico, mas tenho que admitir que esta capa está lindíssima, foi feita uma ótima decisão. E depois no verso temos já aqui a mostrar alguns componentes e a explicar como é que vai tudo funcionar. Mas nada melhor do que abrir aqui a película e mostrar-vos tudo aquilo que aqui podem encontrar nesta cópia final. Inclusive aqui à volta temos estes pormenores dourados e depois aqui alguns destaques na própria capa, o que também dá um encanto bastante interessante. Então, começamos com o tabuleiro e posso mostrar já a parte, ou seja, o verso deste tabuleiro. Portanto, é um resumo aqui do mapa com o logo do jogo, ou seja, cell type. E depois aqui o mapa de jogo. Temos então aqui as diferentes áreas deste jogo, portanto eu já expliquei tudo no vídeo de explicação de regras. Aqui com este rondel central, com as diferentes áreas e as diferentes ações. Eu acho que o tabuleiro está muito bem dividido e é uma questão só de perceber a iconografia para associarem rapidamente aquilo que podem ou não fazer. Depois temos aqui o bloco de pontuação, portanto com a impressão frente e verso, o que eu acho que é sempre fundamental para conseguirmos também poupar no papel. Temos depois todos os tokens de madeira, portanto a representar os quatro tipos de trabalhadores, portanto que são estes quatro. Ou seja, as próprias peças já vêm com a impressão que estão, ou seja, o símbolo impresso que estão aqui a ver e depois com a peça dos drones. Vai funcionar aqui como um joker. Portanto, aqui temos todos estes componentes. Temos depois estes aqui, para colocarmos aquelas peças. Temos aqui os tokens de prestígio e o marcador de ronda. E aqui os tokenzinhos. Temos depois os discos e cubos dos jogadores. Portanto, vou mostrar aqui em duas cores diferentes para perceber. Ok. Temos aqui os tabuleiros individuais. E relativamente ao vídeo que eu vos apresentei, tem realmente aqui uma diferença. Ou seja, vêm logo que está todo recortado. Vou só tirar para não criar ruído. Como podem ver, está recortado. É fácil de encaixar todos os componentes e inclusivamente aqui em cima. Temos esta zona para o marcador da força de ataque. Mais alguma informação. E depois é este o verso. Portanto, eu acho que, em termos de tabuleiros individuais, o jogo também está muito, muito bonito. Temos depois aqui as cartas de jogo. Que já consegui aqui abrir. Portanto, associadas às diferentes áreas. Portanto, a parte de cima. E depois também com as especificidades em baixo. Temos aqui as cartas de líder. Cartas essas têm sempre um lado A e um lado B. Depois, as cartas. Aquelas cartas de pontuação, que estão associadas àqueles marcadores pretos. Portanto, são várias. Só algumas é que vão entrar em jogo e também está muito dependente do número dos jogadores. Ok. E aqui é muito bem destacado mais alguma informação. E depois aqui algumas cartas promocionais, inclusivamente, dos novos jogos da Pitágoras. Depois, o que temos mais? Saquinhos. Vão dar sempre jeito para separar alguns componentes. Principalmente estes de cartão que aqui vêm. Temos esta para a versão solo. Temos os tokenzinhos de bónus para os jogadores. Temos esta pecinha que vai rodando e definindo quem é o jogador que vai definir mais uma das pontuações. Temos as pecinhas de ataque. As peças da druida. E, como eu disse aqui, as bonificações para as cidades. Cidadelas, melhor dizendo. E depois aqui temos os três manuais que vêm com este jogo. Portanto, português, inglês e alemão. Com uma fonte grande. Portanto, apesar de ser um jogo complexo e de ter aqui muita informação. Eu também acho que é importante que a letra tenha aqui um bom tamanho. Exatamente para facilitar toda a leitura deste jogo. Sendo que o design gráfico aqui esteve a cargo do André Santos. Ok. E pronto. É essencialmente isto que podem encontrar neste fantástico Celtai. É uma grande surpresa. É um ótimo, ótimo jogo. É mais um grande jogo do Orlando Sá. Com esta lindíssima capa. Bons mecanismos. Algumas inovações que são aqui introduzidas que eu também acho bastante interessantes. Como eu disse no início do vídeo, eu já tinha feito o vídeo de explicação de regras. Podem consultá-lo nos vídeos relacionados. Mais informação aqui também nos detalhes. Eu espero para vocês no próximo vídeo. Obrigado. Até lá. Espero que tenham gostado deste vídeo. Portanto, não se esqueçam de colocar o vosso like, subscrever o canal e ver os vídeos relacionados. Obrigado. Até à próxima.